Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos Olá meu irmão, minha irmã, bom dia pra você que acompanha o programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo Muito bom ter a sua companhia aí do outro lado Ficaremos juntos aqui na TV Meio Norte até as 8 horas da manhã Levando para você informações sobre a Arquidiocese de Teresina Mas antes, logo no início do programa, já quero convidar você para que juntos nós possamos meditar a segunda leitura da liturgia de hoje Que acalenta, que acalma o nosso coração, apresentando para nós a fidelidade de Deus Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai Que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança Animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra Quanto aos mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada como foi entre vós Rezai também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm a fé Mas o Senhor é fiel, ele vos confirmará e vos guardará do mal O Senhor nos dará a certeza de que vós estáis seguindo e sempre seguireis as nossas instruções Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e a firme esperança em Cristo Palavra do Senhor, graças a Deus O Conselho Nacional dos Leigos e Leigas do Brasil, aqui da Arquidiocese de Terezina Já se prepara para a realização da sua Assembleia Anual E quem tem mais detalhes sobre este momento é a Ana Paula Lima com esta entrevista No próximo dia 15 de novembro vai ser realizada a Assembleia Geral Ordinária Do Conselho Nacional do Laicato do Brasil da Arquidiocese de Terezina E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a Albertina Gonçalves Ela que é presidente a nível de Arquidiocese do CNLB Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos Eu agradeço o convite e me sinto bem feliz por poder estar trazendo esse assunto Aos nossos ouvintes, aos nossos fiéis Para que haja uma abertura de mente e de coração Para se aceitar enquanto leigos A gente começa essa nossa conversa falando sobre a Assembleia Como é que ela foi pensada, como é que ela está sendo planejada? A Assembleia é pensada de um ano para o outro Porque no final da Assembleia a gente já agenda a Assembleia do próximo ano E esse ano a gente vai trabalhar o tema que o Nacional trabalhou Porque é um tema que tem muito a ver com a realidade que o Brasil vive hoje Então, o cristão leigo e leigo na igreja e na sociedade Um novo olhar e um novo agir Baseado nessas diversidades que nós temos De problemas, de dificuldades, de enfrentamentos A gente tem que ter um novo olhar E para poder organizar uma nova forma de agir E quais são os objetivos dessa Assembleia? É trazer para a discussão esse assunto Essa questão da atuação do leigo na sociedade e na igreja É preparar a programação para o ano de 2020 E interagir com nossos participantes De forma que a gente possa estar deixando bem claro Que a partir de então, a partir dessa Assembleia Nós vamos olhar a nossa sociedade Vamos olhar a nossa igreja De um jeito mais peculiar E em cima desse olhar Nós elaborarmos ações para realizar essa mudança A respeito dessas ações Qual é a forma de atuação da CNLB Dentro da Arquidiocese de Terezinha? O CNLB tem um tripé Ele é articulador, formador E luta pela sua autossustentação Então, esse tripé é que nos mantém vivo na Arquidiocese Então, a gente é responsável pela articulação dos leigos Para que se reconheçam como tal Que um grande problema que a gente tem É a identidade laical Que muitos não assumem E a gente, enquanto igreja A gente quer que essas pessoas Na sua atuação Atuem enquanto leigo Mas não pensando no clericalismo Mas na forma de agir enquanto leigo Sabendo que aquela ação dele na igreja Ele pode levar à sociedade Para dali ele conseguir transformações E os problemas da sociedade Para serem discutidos na igreja Para a gente encontrar uma saída melhor Em relação a expectativas de participação Nessa Assembleia Geral Ordinária O que é que se espera? Olha, existe um trecho no Evangelho Que diz Muitos são os convidados Então, os convidados foram muitos A nossa expectativa É que pelo menos 50% dos convidados compareçam Não é uma ação Uma maneira pequena de ver a coisa Mas é diante das experiências que a gente já tem A gente quer chegar pelo menos a 50% Porque se a gente atingir 50% A nível de diocese Nós vamos ter um bom número de representantes Albertina, agora eu peço que você repasse A programação da Assembleia Geral Ordinária Que vai acontecer no dia 15 de novembro A Assembleia inicia às 17h30 Com o credenciamento Depois segue um jantar Aí às 19h nós vamos ter a apresentação Da Orquestra Vila Lobos E em seguida Eleger o documento que rege a Assembleia Discutir a programação Acrescentar ou retirar aquilo que não Porque a programação não está pronta Ela é proposta e é votada Então pode ser que alguma mudança venha a acontecer Mas no propósito é tudo isso E vamos fazer análise de conjuntura E depois a gente vai trabalhar o tema Discutir e no domingo a gente vai fazer a programação Que nós devemos trabalhar no período de 2020 Nós agradecemos portanto a participação de Albertina Gonçalves Ela que é presidente do CNLB A nível de Arquidiocese de Terezinha Muito obrigada pela sua participação Eu agradeço e nos colocamos à disposição Qualquer grupo, movimento pastoral Que precise de formação De conhecer bem um tema Discutir tudo Nós temos na nossa equipe Equipe de formadores Que podem estar trabalhando aí nas nossas paróquias E o conselho é aberto E a gente espera que as pessoas se Vistam a camisa E participe da Assembleia Porque é um momento de interação E é um momento de formação E de conhecimento Troca de experiência E o quadro Minha Família Minha Base de hoje Tem a alegria de apresentar para você O testemunho do casal Maria Rufino e Antônio Que sabe que a missão Tem grande valor Para a construção da família Casados há mais de 50 anos Maria Wanda e Antônio Rufino Preservam os valores cristãos Que aprenderam com seus pais Eles se conheceram em Teresina E logo no início do relacionamento Tiveram que lidar com a distância Nós começamos ele lá em Valência E eu aqui E a gente nunca ficou muito tempo juntos Foi sempre na distância Ele vinha os cinco semanas Nós vamos quando terminei o curso Em janeiro terminei o curso Voltei para a minha terra E ele foi noivar Aí passamos um ano noivos Nos preparando para casar Também à distância Naquele tempo as comunicações Eram muito difíceis A gente nem tinha como se comunicar A dificuldade era muito grande Para mandar uma carta Mandava pelo ônibus Daqui que chegasse lá A devoção a Nossa Senhora Faz parte da vida do casal Nos momentos de alegrias E nas dificuldades Eles confiam na intercessão Da mãe de Jesus Eu sou muito ligada A Jesus mesmo Jesus Santíssimo e Trindade É quem sempre eu clamo Quando eu preciso e tudo Mas Nossa Senhora é a grande mãe Que nos ampara E sempre nos amparou E quando eu me casei Meu marido também Ele vem de família católica Família cristã E ele também tinha essa devoção Na minha casa no interior Todos os dias a gente rezava o texto Em família, né? A casa dele também é a mesma coisa Rezamos o texto diariamente É muito importante Porque tanto a minha família Como a dela É muito religiosa E nós Absorvemos isso E colocamos em prática A minha família Inclusive Teve um padre E teve um bispo Que foi o padre Mateus Cortei Rufino E o Dom Rufino Que foi bispo de Parnaíba Então nós temos Somos Viemos de uma família Muito católica Frutos dessa união Nasceram as quatro filhas Do casal Andréia Adriana Alexandra E Anne Que foram educadas Dentro desses princípios cristãos Atualmente Todas são casadas E possuem suas respectivas famílias Alexandra tem dois filhos E fala sobre essa sua experiência cristã Lá em casa A gente sempre teve A igreja Como o grande referencial Nossos pais Sempre foram muito católicos E participantes da igreja A gente sempre participou De Quermesse Novena Festa A novena de Natal Que a gente fazia Todo ano lá em casa Tinha A gente ia para os vizinhos Para a casa dos vizinhos Era sempre muito Era um encontro muito bom E na nossa família Como o papai falou Que a gente sempre veio De família muito católica Sempre tinha Em qualquer encontro E aniversário Que a gente fazia Sempre tinha um momento De oração De agradecer E isso sempre foi Muito presente na nossa vida E foi muito gratificante Para a gente A gente sempre Aprendeu os valores cristãos E usamos na nossa vida E na nossa profissão Atualmente o casal faz parte Da paróquia Nossa Senhora de Fátima Onde integram a pastoral familiar E também são encontristas Do Encontro de Casais com Cristo Além de outras missões Desligadas à parte social Da igreja Eu sou Senhora da Caridade São Fim de Paulo Há muitos anos Nós temos um trabalho Muito bom Muito eficiente Com crianças Com adolescentes E com idosos E tem muitos anos Que eu pertenço A esse grupo Senhora da Caridade Então eu acho Um trabalho muito bom Porque ele é Um trabalho Que você realmente Trabalha com assistido Não é só dando fecha Mas é tentando Melhorar a vida deles Então é um trabalho Que me gratifica muito E ajuda muito Tem me ajudado muito Nessa caminhada A família Sem a fé Sem a religião Não vai para lugar nenhum Nós estamos vendo No momento Vivenciando Grandes problemas Na família brasileira É um momento É um momento Muito difícil Para a família E só Com a fé Em Deus Colocando Jesus Na frente É que nós Poderemos contornar Grande parte Desses problemas Essa caminhada De fé Não é fácil Principalmente Na família Hoje Nós sabemos Que nós Seres humanos São muito Falúveis Para mudar Mas o que nos fortalece É exatamente Essa busca de Deus Na nossa vida Eu acho Quando a gente Busca Deus Vem a força E a gente consegue Cada dia mais Tentar Fazer o que é certo Não é fácil Mas Só com essa busca É que a gente pode conseguir E é com esse testemunho De fé Que a família Preserva Os valores cristãos Minha família É minha base Lembrando a você Que tudo aquilo Que é exibido Aqui no programa Em tuas mãos Você também Acompanha No nosso canal Do Youtube Por isso Eu faço um convite especial Acesse o nosso canal Se inscreva Compartilhe Os nossos vídeos Com os amigos Com a família Vale a pena Também evangelizar Através do conteúdo Que é exibido aqui Não esqueça De ativar o sininho Que aparece logo Na sua tela Para que assim Que a gente publicar Um vídeo Você também Possa ser notificado Tá bom? Nós agora vamos A um rápido intervalo Já já estamos de volta Com mais Em tuas mãos E a campanha Abrace a São Benedito Continua valendo E a sua ajuda É muito importante Para a reforma Da igreja de São Benedito A nossa equipe Foi até a paróquia Para conversar Com o Frei Chagas Para saber detalhes Dessa campanha E hoje nós vamos conversar Com o Frei Chagas Santos Ele que é paroco Da igreja São Benedito A igreja que está Em reforma Desde o mês de maio Em prol da sua reabertura E é justamente Sobre isso Que nós vamos falar Com o Frei Seja bem vindo Ao programa Em tuas mãos Obrigado Ana Paula Paz e bem pra você Paz e bem pra você Que está nos vendo Neste momento E realmente Eu sou paroco Da São Benedito Estou assumindo Esta missão Desde o mês De fevereiro E desde que cheguei aqui Tenho assumido A reforma Da igreja de São Benedito Como uma verdadeira paixão Então nós estamos Trabalhando Incansavelmente Para que a nossa igreja Seja reformada O mais rápido possível Frei Chagas Como está o andamento Das obras Da reforma Da igreja de São Benedito No momento Nós já fizemos A reforma Estrutural Das torres A primeira torre Que caiu o pináculo Nós já fizemos Fizemos também Da segunda torre Tivemos que fazer O reforço Já fizemos Já refizemos O reforço Do frontão Que é aquela parte Onde fica a imagem De São Benedito Também tivemos Que dar uma olhada Para ver como é que estava Então Essa parte Estrutural Nós já fizemos Estamos fazendo agora Apenas um reparo Em algumas rachaduras Que apareceram Durante a obra Então a parte Estrutural Nós já fizemos Vamos partir Agora Para o projeto Da pintura Então a segunda parte Da nossa reforma Estamos já começando Frei, quais foram as dificuldades Encontradas Até o momento No que se refere A própria reforma E também relacionada A campanha Abraça A São Benedito Olha, dificuldade A gente sempre Encontra Especialmente Numa obra Como é A reforma Da São Benedito Que custa caro Nós não tínhamos O dinheiro E ainda também Não temos Todo o dinheiro Nós estamos fazendo Campanhas Uma campanha Abraça A São Benedito Que começou No dia 25 de abril E vai continuar Até que a reforma Seja concluída E é através Desta campanha Que nós estamos Realmente conseguindo Verbas Para manter A reforma Da nossa igreja Seria bom Que mais gente Empresas Estivesse realmente Nos ajudando Nesta reforma Mas no momento Estamos trabalhando Com fé Com confiança Para que as pessoas Que estão nos ajudando Continuem A nos ajudar E outras também Comece a abraçar A São Benedito E como é que faz Para as pessoas Participarem Dessa campanha Abraça A São Benedito Nesta campanha Nós temos Uma conta Do Banco do Brasil Agência 3219 Zero Conta 9802 Dígito 7 Então Você pode fazer A sua doação Através dela Nós temos também A vaquinha virtual Você também pode Fazer a sua doação Clicando com o seu Telefone celular Lá no QR Code Da vaquinha E você vai Recolher Saber Todas as informações Que você precisa Para fazer a sua doação Nós temos o carnê Que você vem aqui Pega Leva para casa Com o valor Que você quiser Doar para a igreja De São Benedito Ou faz livremente A sua doação Aqui na paróquia De São Benedito Também nós temos agora Também que abraçou A abraça A São Benedito A campanha É o recibo De contribuição Premiável Ou seja Você também adquirindo Você estará ajudando Na reforma Da São Benedito E qual o significado Da reabertura Dessa igreja Da igreja São Benedito Para o senhor E para os teresinenses Olha É o desejo De todo teresinense Pelo menos Meu também Como eu disse A São Benedito No momento Está sendo a minha paixão Estou dedicando Toda a minha força Todo o meu tempo Na reforma dela E a reabertura dela Para nós Será Um momento Ímpar Um momento De grande alegria De júbilo Porque ela De fato É o tudo para nós Frades Capuchinhos Porque é lá Que nós exercemos O nosso trabalho De evangelização E ela estando fechada Quer dizer O nosso trabalho Fica mais restrito Aqui no convento O convento é menor O salão onde celebramos É pequeno Então nós precisamos Do mais rápido possível Da reabertura Da nossa igreja E quando ela for reaberta Agradeceremos muito A Deus E a todos aqueles Que nos ajudaram Nós agradecemos A participação Do Frei Chagas Santos Paroco da Igreja São Benedito Muito obrigada Pela sua participação Obrigado a você Ana Paula Obrigado a vocês também Que estão em casa Nos acolhendo Que nos acolheu muito bem E o nosso Paz e bem Para vocês Meu nome é Benilde Fernandes Eu faço parte da Igreja São Benedito Faço parte do Grupo Pastoral Apostolar da Oração E sou ministra da Eucaristia E fui convidada pelo Parco Para pertencer à equipe Abraça São Benedito Referente à reforma da igreja Que todos sabem O que já aconteceu Com a nossa igreja Nosso patrimônio E o que nós temos feito É trabalhado muito E pedido muita ajuda Da população Dos empresários Dos políticos Que abraça essa campanha Que não é fácil Se gasta muito dinheiro Tudo é muito caro É muito trabalhoso E nós precisamos Da ajuda de todos Nosso trabalho Ele é difícil É dificultoso Porque nem sempre As pessoas entendem É lógico Que tem muita gente Que apoia Que abraça Que nos acompanha Que nos dá Total apoio Mas já tem outros Que não Se No caso Se muitos empresários E políticos Se envolvessem mais Com certeza Nossa igreja Não estaria mais Do jeito que está Mas é Tudo é no tempo de Deus É como Deus quer Pertence a Ele A casa E Ele sabe a hora E o momento De tudo acontecer O que eu posso pedir Como Cristã Como pessoa Que pertence A igreja de São Benedito E que temos aqui No coração Da cidade Um patrimônio Tão bonito desse Fechado Há três anos É É É uma pena É lamentável Que isso aconteça O que a gente pode pedir É que as pessoas Que quando passar Pela igreja Que se comova E nos ajude Que o que a gente Precisa muito É da ajuda Da população E dos empresários E dos políticos Que eles Que Deus toque No coração De cada um Para que participe Mais desse nosso projeto E a paróquia São Benedito Tem uma importância Para a igreja Da arquidiocese De Teresina Mas também Tem um valor Especial Para a nossa cidade Teresina É justamente Sobre isso Que eu convido você A acompanhar agora Esta reportagem A igreja de São Benedito Está localizada No coração De Teresina É um dos principais Templos católicos Da capital Piauiense A sua construção Teve início No fim do século XIX Como afirma O historiador Fonseca Neto Cerca de 10, 11 anos Após a inauguração Da nova capital De Piauí Os escravos Os trabalhadores Pobres De um modo geral Não eram poucos Idealizaram A construção De uma igreja Para si Então isso Está expresso Depois a igreja Foi Tive a sua Pera Fundamental Lançada em 1874 Já mais de 12 anos Depois da luta Deles Da insistência Acumulando Algum óbulo Com os festejos De leilões Foram Não é porque Eram escravos Que não tinham meios De levantar Meios Materiais Para a construção Da sua igreja Além da importância Cultural Para a história De Teresina A igreja Também foi palco De importantes celebrações Batizados Casamentos Formaturas Entre outros eventos Que marcaram A vida De muitas pessoas Como a de Graziane Que relata Sobre a sua relação Com a igreja De São Benedito Minha vida Minha infância Sempre foi Indo às missas Participando Das celebrações E das missas Na igreja São Benedito Meus avós Sempre moraram Ali na área leão Bem próximo A igreja São Benedito E a gente Sempre depois Da missa A gente ia se reunir Na casa Dos meus avós Depois Por eu estudar No colégio Das irmãs Fiz a minha Primeira eucaristia Lá Na igreja São Benedito Muitas das celebrações Dia das mães Também Sempre fiz parte De coral Pelo colégio E sempre as celebrações Eram na igreja São Benedito Como também Meu casamento Meu matrimônio Também foi Lá na igreja São Benedito Como também Meus encontros Com meu namorado Meu esposo Hoje Também foi lá Na São Benedito Então a igreja São Benedito Ela tem Para a gente Para a minha família Um valor sentimental Muito grande Assim como Graziane Dona Maria do Amparo Também tem uma história Especial com a igreja Ela frequenta São Benedito Há mais de 20 anos A minha relação Com a igreja São Benedito É uma escolha De amor Quando eu chego Na São Benedito Eu estou completa E assim São várias as pessoas Que tem uma história De fé Relacionada a este templo Que está fechado Desde 2016 Para reformas O momento agora É de somar esforços E abraçar a causa Da igreja São Benedito E para isso Graziane reitera Como ela e sua família Tem contribuído A gente está contribuindo Com a abertura Da igreja São Benedito Com fé em Deus Até dezembro Ela vai estar aberta Nós vamos a um rápido intervalo Lembrando a você Que notícias Sobre a igreja particular De Teresina Você também acompanha No programa Em Tuas Mãos No Rádio Transmitido de segunda A sexta-feira A partir das 11 horas Da manhã Na rádio pioneira De Teresina FM 88.7 Nós voltamos em instantes Trazendo para você Detalhes Sobre a Missa da Misericórdia Eu aguardo você Em duas mãos Em duas mãos E há dez anos A Missa da Misericórdia Vem transformando corações E realizando um trabalho De evangelização Muito importante Para Teresina A nossa equipe Foi acompanhar de perto Como aconteceu Esse momento especial Para a igreja E traz mais informações Para você Há dez anos Centenas de fiéis Participam da Missa da Misericórdia A celebração Teve início Na Paróquia Santíssima Trindade Na Forania Norte Com o padre Nilton Pereira E atualmente É celebrada Na Paróquia São Cristóvão Na Forania Leste Na última quarta-feira Dia 6 de novembro Essa celebração Completou dez anos E uma programação especial Foi preparada Para essa noite O local escolhido Para acolher os fiéis Foi o complexo turístico Da Ponte Estaiada Durante a missa É possível perceber A emoção No rosto das pessoas Que vieram experimentar Da misericórdia E do amor de Deus Eu gosto E pedindo a minha saúde Claro, né? Em primeiro lugar E há também As pessoas Que vão para agradecer A Deus Pelas graças alcançadas Laís foi curada De um câncer E aproveitou o momento Para render gratidão A Deus Através da missa Eu alcancei a minha cura Já que fui diagnosticada Em janeiro de 2019 E agora Segunda-feira agora Eu recebi a cura Tive a minha alta No tratamento De canto de mão E quem participa Da missa da misericórdia Desde o início É Dona Lília Ela é uma das voluntárias Que auxiliam Na organização E preparação Da missa Ah, como é grande O amor por Deus Isso é uma glória Isso é uma benção Aqui você Se sente outra pessoa Você ajuda as pessoas Você dá amor Às pessoas Padre Newton Fala sobre o sentimento De celebrar Os 10 anos Da missa da misericórdia É um sentimento É um sentimento De gratidão Um sentimento De pequenez Quando Deus entrega Uma obra tão grande Em mão de pessoas Tão humanas Eu só tenho que agradecer A Deus E agradecer A toda a libertação Desse povo Cada sorriso Cada pedido Cada agradecimento Que as pessoas fazem Aqui hoje Dizendo Minha vida mudou Eu acho que isso basta E o padre fala ainda Sobre a dimensão Que a missa da misericórdia Tomou Nesses 10 anos Eu costumo dizer Que começou Com uma pequena célula Apenas 30, 40 pessoas Queriam celebrar A misericórdia de Deus E Deus viu Que isso era bom E preferiu Que espalhasse Por tantas pessoas E hoje Essa missa Já tem missa da misericórdia Que nasceu Em várias cidades Do interior Fora do estado Então É um sentimento De muita gratidão A Deus E tudo isso É feito nele Com ele Para ele Sem ele Nada teria sido feito Na noite da última terça-feira Dia 5 de novembro Na Jaconia Santa Edviges Localizada na Forania Sul 2 Foi realizada a investidura De 39 ministros Da palavra A celebração Foi presidida Pelo arcebispo De Teresina Dom Jacinto Brito E durante a sua homilia Falou sobre a missão De um ministro Da palavra Hoje Nós Coroando Um período De preparação Destes irmãos Os irmãos e irmãs Que em número De 39 Recebem Esses ministérios De Da palavra E de exéquias Estão coroando Um tempo De preparação Mais Próxima E mais aprofundada Para melhor Exercer Essa missão Na igreja Na verdade É um dom De Deus Edilson É um dos novos Ministros Da palavra Da Jaconia Santa Edviges Após os quatro meses De formação Sob orientação Da escola Diaconal São Francisco De Assis Ele fala Sobre esse momento Em sua vida Para mim Assim É uma honra Estar mais próximo Aqui do altar E ao mesmo tempo Proclamar Essa palavra De Deus Evangelizando E uma forma De oportunidade Que a gente tem É essa De estar transmitindo Essa palavra De Deus Nas missas Não só nas missas Mas nas celebrações É onde precisar Chamado de Deus Agora A gente também Vai estar ajudando Essa parte De evangelização Dona Maria Jossei Já é ministra Da Eucaristia E como forma De complementar Ainda mais A sua missão Como cristã Ela também Decidiu ser Ministra da palavra Este é um momento E foi assim Um momento Muito importante Esses quatro meses Foi um grande Aprendizado Perfeito Aprendi muito Já sou ministra Da Eucaristia E faço parte De outras Pastorais E isso Só vem Enriquecer O coordenador Arquidiocesano Para o Ministério Da Palavra Ressalta o papel Missionário Que o ministro Deve ter A igreja A igreja recebe Esses novos ministros E ministra São homens e mulheres De fé De caminhada Na comunidade Que agora também Investido E enviado Pela Arquidiocese A igreja de Teresina Vai auxiliar Nas comunidades Dona Jacinto Já falava Que o púlpito Não é o lugar Do ministro E sim a rua As escolas As casas As famílias Aonde quer que ele esteja Porque é um trabalho Próprio do leigo Próprio do batizado Essa é a nossa missão Nós somos enviados Pela igreja Para essa missão E a nossa igreja Na pessoa do Dom Jacinto Carinhosamente Tem todo um amor Um respeito Por cada um de nós Ministro E ministro da palavra Para o coordenador Da diaconia Santa Edviges O diácono Reis O momento é de celebrar Com alegria Os mais novos dons A serviço Do evangelho de Deus É uma das maiores alegrias Do ministério De diácono Da coordenação De a diaconia É despertar os ministérios Ou seja Fazer com que as pessoas Entendam que através Do seu batismo Eles podem E devem Fazer a missão Na celebração Da palavra Nas novenas Na animação Das comunidades Então nossa diaconia Que tem 12 comunidades Vai ganhar Uma grande assistência Através desses 29 ministros E ministras Que já estão exercitando E agora após a formação Vão exercer com muito mais Habilidade Com muito mais capacidade Com mais coragem Inclusive Então só tenho A alegria De estar recebendo Na nossa diaconia Os novos 29 ministros Da palavra Fique agora Com as informações Da CNBB Olá, tudo bem? O Boletim Igreja no Brasil Está de volta Depois de três semanas Com foco No sino do Paramazônia Encerrada a Assembleia Sinodal O arcebispo de Belo Horizonte E presidente da CNBB Dom Valmoro Oliveira De Azevedo Continuou em Roma Para uma série De visitas Aos dicastérios E congregações Da Cúria Romana E ao Papa Francisco Juntaram-se a ele A Dom Mário Antônio da Silva Que participaram Do sínodo O arcebispo de Porto Alegre No Rio Grande do Sul E primeiro vice-presidente Dom Jaime Spengler E o bispo auxiliar Do Rio de Janeiro Dom Joel Portela Que é o secretário-geral Da CNBB A audiência com o Papa Francisco Ocorreu na última Quinta-feira Dia 31 de outubro E após a visita Ao pontífice A presidência da CNBB Concedeu entrevista A Rádio Vaticano Você pode conferir Os destaques Da entrevista No portal da CNBB Ou o vídeo completo Aqui nas redes sociais Da conferência A presidência da CNBB Emitiu no início Desta semana Uma nota Sobre o vazamento De óleo No litoral nordestino No documento Inspirado pela realização Do sínodo Para a Pan Amazônia E frente aos desastres Ambientais A CNBB Cobra das autoridades Competentes Ações efetivas De recuperação Do equilíbrio natural E uma devida apuração Das responsabilidades Morreu na madrugada De quarta-feira 30 de outubro Na cidade de São Paulo Dom Ercílio Turco Bispo emérito Da Diocese Paulista De Osasco A CNBB manifestou Pesar pelo falecimento De Dom Ercílio Enviando nota De condolências A Dom João Bosco Barbosa Também na quarta-feira O Papa Francisco Nomeou o novo bispo Da Diocese De Leopoldina Em Minas Gerais Dom Edson José Oriolo dos Santos Até então Bispo Auxiliar Na Arquidiocese De Belo Horizonte No mesmo estado Assumirá o governo Pastoral da Diocese Que estava vacante Desde 12 de dezembro De 2018 A presidência Da CNBB Enviou votos De um pastoreio Profico E sustentado Pela graça de Deus Confira também CNBB.org.br Novena de Natal 2019 Comunidades Sejam Casas Cada Vez Mais Acolhedoras Aberto o concurso Para a Logomarca E o Hino Da Jornada Mundial Da Juventude De 2022 Simpósio Ecumênico De 2020 Recebe inscrições E os preparativos Para o Dia Mundial Dos Pobres Boletim Igreja No Brasil Fica por aqui Até a próxima Em comunhão com o Santo Padre Vamos acompanhar o seu pedido de oração Para este mês de novembro En o próximo Oriente La convivencia E o diálogo Entre as três religiones Monoteístas Se basa En lazos espirituales E históricos De estas tierras Nos chegou La buena noticia De Jesus Resucitado Por amor Hoje Muchas comunidades cristianas Junto a outras judías E musulmanas Trabajan aqui Por la paz La reconciliación E o perdón Recemos Para que en Oriente Próximo Nazca Un espírito de diálogo Un espírito de encuentro E o de reconciliación Nós vamos a um rápido intervalo Lembrando a você Que também tem notícias Da Arquidiocese de Teresina No nosso site Arquidiocesedeteresina.org.br Nós voltamos em instantes Em duas mãos Em duas mãos E a cantora nacional Joana Esteve recentemente em Teresina Para um show Que finalizou a programação Dos 50 anos da paróquia Nossa Senhora de Fátima A nossa equipe teve a alegria De conversar com a cantora Trazendo um pouco mais Da sua história de vida E também da sua devoção A Nossa Senhora Conhecida nacionalmente Por suas canções românticas A trajetória musical de Joana Começa aos 17 anos Os seus primeiros trabalhos Foram com a música popular brasileira Antes dessa minha carreira Enquanto profissional Eu tive uma carreira muito interessante Que foi a carreira dos bailes da vida Tinha grupos Cantei em grupos Cantei na noite do Rio de Janeiro Então é uma carreira extensa Digamos assim Que esses 40 anos englobariam Esses anos todos que eu fiz Antes e pós Né, Joana? Joana é o nome artístico de Maria de Fátima E Maria não está presente somente em seu nome De família católica Ela sempre foi devota de Nossa Senhora E também dedica sua carreira Interpretando músicas católicas A música religiosa sempre esteve na minha vida Através de meus pais Eu sou católica E uma mariana Minha fé em Nossa Senhora é uma coisa inabalável Sempre foi E eu tive a oportunidade Depois que eu gravei a padroeira Onde como agradecimento De ter recebido uma canção tão bonita Que fez parte da vida de tantas pessoas E que falava exatamente da aparição De Nossa Senhora Aparecida do Brasil Nossa Senhora Conceição Aparecida Pude através desse álbum Chamado Joana em Oração Fazer uma homenagem De um álbum totalmente dedicado a ela A fé sempre foi fundamental na vida da artista E também faz parte da sua trajetória profissional Não acredito na vida sem Sem que as palavras Elas se transformem em ação Eu não acredito que Que só rezar Todos os dias E colocar seus joelhos Dentro de uma igreja Isso faz com que você Diga que a sua fé é inabalável A sua fé Você tem que levar ela durante todo o tempo Dentro de você O seu templo A minha igreja O meu templo É dentro de mim E que eu posso Em todos os lugares Da vida Do mundo Poder exercitar a minha fé Então o lugar da minha fé É primeiro lugar Eu destaque Sempre Eu sou uma pessoa que acordo rezando E deito rezando Porque Para mim A luz da vida É a fé Joana esteve recentemente Em Teresina No encerramento do Jubileu de Ouro Da paróquia Nossa Senhora de Fátima E fala do sentimento Em cantar para os devotos De Nossa Senhora É um orgulho Feliz Muito agradecida Porque eu acho que a gente Que tem o dom da voz Deus me deu o dom da voz E eu uso o dom da voz Não só para ser a cantora Que todo mundo conhece No Brasil e no exterior Mas também a cantora Que ama Nossa Senhora E que está hoje aqui Para homenageá-la É uma honra cantar para Nossa Senhora E na manhã deste domingo Nada melhor do que acompanhar Uma dica da fé Para este início de semana A nossa dica da fé de hoje É o livro Duplamente Grávido Sem experiências Que um filho ensina aos pais Do casal Ana Paula E André Bittencourt Neste livro O casal partilha Com mamães e papais De primeira viagem Alguns conselhos Para o bom desenvolvimento Do bebê Com base nos aprendizados Que vivenciaram Com a chegada Do seu filho Joaquim Que as experiências Levem paz Alegria E fortaleza As famílias Que desejam viver A grande dádiva da vida Aproveite a nossa dica E uma boa leitura Para você Estamos com o nosso programa Em tuas mãos Chegando até você Meu irmão Minha irmã Com a mensagem do evangelho Que a igreja lê Medita E aprofunda Em todas as suas celebrações Neste final de semana E é extraído do capítulo 20 De São Lucas Dos versículos 27 a 38 Alguns saduceus Que negam a ressurreição Aproximaram-se de Jesus E perguntaram-lhe Mestre Moisés prescreveu-nos Se alguém morrer E deixar a mulher Mas não deixar filhos Case-se com ela O irmão dele E dê descendência A seu irmão Ora Havia sete irmãos O primeiro dos quais Tomou uma mulher Mas morreu sem filhos Casou-se ela com o segundo Mas também ele morreu sem filhos Casou-se depois ela com o terceiro E assim sucessivamente Todos os sete Que morreram sem deixar filhos Por fim morreu também a mulher Na ressurreição De qual deles será a mulher Porque os sete A tiveram por mulher Jesus respondeu Os filhos deste mundo Casam-se E dão-se em casamento Mas os que serão julgados Dignos Do século futuro E da ressurreição dos mortos Não terão mulher Nem marido Eles jamais poderão morrer Porque são iguais aos anjos E são filhos de Deus Porque ressuscitados Por outra parte Que os mortos Hão de ressuscitar É o que Moisés revelou Na passagem da Sassardente Chamando o Senhor O Deus de Abraão De Isaac E de Jacó Ora, Deus não é Deus dos mortos Mas dos vivos Porque todos vivem Para ele Eu fiz questão de ler O texto inteiro Exatamente porque Jesus Responde a pergunta Era um costume judaico E oriental Que o homem não poderia Ficar sem descendência Porque era como um maldito Ele não aumentou a sua tribo Ele não contribuiu Para fortalecer o seu povo Então para de alguma maneira Retirar essa Pecha de maldição Do membro da família O irmão dele Casava com a viúva E veio a pergunta Ela se casou com sete irmãos De quem ela será esposa Na eternidade Jesus responde claramente Aqui na terra Os homens Se casam Se dão em casamento Mas na eternidade Todos serão Como anjos de Deus Então significa Ressuscitados Nós não teremos mais um corpo Semelhante ao que temos agora Com as mesmas leis Com os mesmos impulsos As mesmas necessidades Como por exemplo De se alimentar A limitação De estar só no lugar Não estar em dois Ao mesmo tempo E assim por diante Então com isso Ele nos fala Da excelência Da ressurreição Da qualidade de vida Diferenciada Da que temos agora Isso vem a calhar Porque há onze dias atrás Nós celebrávamos O dia de finados E quantas interrogações Nos vem à mente Pois bem Uma delas Jesus já está nos dizer A vida futura Não será tal qual A vida presente Nós teremos Uma outra Qualidade de vida E aquele Deus Que é o Deus De Abraão De Isaac De Jacó O Deus dos vivos E não dos mortos Será sempre Tudo em todos E por hoje é só Eu desejo Que Nossa Senhora Possa interceder Pela sua vida Pela sua família Pelos seus sonhos Seus projetos Que em tudo Nós possamos Depositar a confiança Em Maria Para que ela interceda Por nós Ao seu filho Jesus A você então Um abençoado dia E a gente se encontra No próximo domingo Com mais Em Tuas Mãos Oh Virgem Santa Rocai Por nós pecadores Junto a Deus Pai Livrai-nos Do mal e das dores Que todo homem Camine Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja como estiver Abençoai Nossas casas As águas As patas E o pão nosso A luz de toda amanhã O amor sobre o ódio Iluminai A cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Aqui pedimos Nossa Senhora Com mais Virgem Santa Rocai Por nós pecadores Junto a Deus Pai Livrai-nos Junto a Deus Pai Livrai-nos Do mal e das dores Que todo homem Caminhe Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja como estiver Abençoai Nossas casas As águas As patas E o pão nosso A luz de toda amanhã O amor sobre o ódio Iluminai A cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Abençoai Nossas casas E o pão nosso A luz de toda amanhã O amor sobre o ódio Iluminai A cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL